Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena Macedo e eu quero dar uma dica assim saborosíssima de um suco com abacaxi para você tomar, que eu chamo de seca barriga. Ele é bem simples, bem tranquilo, saboroso e é bem facinho para fazer. Quero ensinar para vocês aqui no passo a passo, aqui eu deixei já um copo com água, tá vendo? Olha, não enchi ele bem, então eu vou colocá-lo dentro do liquidificador, colocar a água, bem simplesinho, já deixei aqui uma rodela de abacaxi grossa, cortada, picadinha, aqui, vou colocar também nessa mistura aqui, fazer uma mistura com a água. Aqui eu tenho a linhaça, essa linhaça eu vou colocar uma colherinha, mais ou menos assim, uma colherinha de chá, tá bom? Estão vendo? A linhaça pode ser da marca que você quiser, não tem problema algum. Sendo linhaça, tá bom. Aqui tem três folhinhas de hortelã, tá vendo? Para dar assim um refrescor nesse nosso suco. Olha aqui, três folhinhas de hortelã, que eu vou colocar aqui dentro também do liquidificador. E por último, uma rodelinha de gengibre, tá vendo? Já limpei bem ele, passei uma água e vou colocar dentro também do liquidificador. Lembrando que essa mistura vai dar aproximadamente um copo grande e você vai tomá-lo tudo de uma vez. para bater esse suco. Vamos lá. Vamos agora desligar. Quero dizer, amados, que deixe aproximadamente, batendo no liquidificador, de três a quatro minutos. Deixei aqui os quatro minutinhos e vou colocar aqui esse suco num copo. Olha, vai dar um copo certinho e está pronto esse suco. Tome esse suco na mesma hora que você fazer, tá bom? Não guarda para você tomar mais tarde, não guarda para você tomar à noite, nem para o outro dia. Você bateu no liquidificador, você já tem que imediatamente tomá-lo. Dá um copo certinho, é refrescante, saborosíssimo. Faça isso uma vez por dia. Se você não quiser, quiser alternar, enjoar, você pode também alternar com aqueles outros chazinhos, suquinhos que eu ensinei para vocês no outro vídeo. Basta você se inscrever no meu canal, Helena Macedo, e você estará acompanhando ótimas dicas para o seu dia a dia, para ajudar no seu emagrecimento, exercícios físicos, caminhadas. E com tudo isso, você ainda vai conhecer alguns lugares muito bonitos que nós temos em nossa cidade de Puiabá, tá bom? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não perca, o próximo vídeo vai ser show de bola para vocês. Beijos a todos. Não se esqueça, Helena Macedo, se inscreva. Beijo, beijo. Beijo, beijo.